Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Martins e eu sou seu amigo corretor. Hoje eu quero te falar sobre um apartamento incrível, que fica bem próximo ao Parque Vaca Brava. Com acabamento de alto padrão, uma planta inteligente com mais de 160 metros quadrados e uma área de lazer fantástica. O apartamento conta com 4 suítes plenas e até completíssimo em armários de excelente qualidade. E o interessante dessa localização é que ela te fornece uma quantidade relevante de serviços de alto padrão, todos a poucos metros de distância, incluindo um shopping, que é o Goiânia Shopping, e um supermercado. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então se você quer saber mais a respeito desse apartamento, entre em contato com o nosso time de corretores. O telefono está na descrição do vídeo. Muito obrigado e até logo.